O Senhor esteja convosco, Deus está no meio de nós, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Vós, Senhor! Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheio do Espírito Santo e exclamou em alta voz, Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Donde-me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, O menino exultou-lhe alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo o quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então, A minha alma glorifica o Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, Como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Maria ficou junto a Isabel cerca de três meses e depois regressou à sua casa. Palavra da Salvação Caros irmãos, hoje é a festa dos discípulos de Jesus. De todos aqueles que se sentem discípulos de Jesus. Filhos de Deus. Uma festa que é o prolongamento do anúncio da Páscoa. Cristo ressuscitou. Aleluia. Também Maria ressuscitou. Foi ressuscitada. Nos Evangelhos, quando os apóstolos anunciam a ressurreição de Jesus, Utilizam expressões diferentes, mas com o mesmo sentido. Assim diz-se que Cristo ressuscitou, Ou que o Pai ressuscitou Jesus do túmulo, Ou que Ele subiu ao céu e foi exaltado à direita do Pai. São todas expressões para dizer a mesma coisa. Que Cristo foi ressuscitado e está agora noutra dimensão, A dimensão do céu. Dizer que Maria subiu ao céu, dizer a Assunção de Maria, É dizer que Deus a elevou e a glorificou pela ressurreição. Na segunda leitura de hoje, situamos neste mistério de vida nova e glorificada, Que deu reserva para todos os homens, para todos nós, Pela morte e ressurreição do Senhor. Diz o texto, Do mesmo modo que em Adão todos morreram, Também em Cristo, pela sua morte e ressurreição, Todos serão restituídos à vida. Primeiro Cristo, como primícias, O primeiro fruto da Ciara Nova, O primogénico dos mortos. A seguir, os que pertencem a Cristo. Maria é a primeira dos que lhe pertencem. Ela soube acolher como ninguém a salvação que lhe era oferecida em seu próprio filho, E por isso alcançou já a vida definitiva. Sim, porque Maria também foi salva. Ela pode cantar a salvação que Deus operou nela, Até por antecipação. Foi salva até do pecado. Nós também fomos salvos do pecado, Mas depois de termos feito, Ou fomos salvos do pecado, e mesmo do pecado original, Com o batismo. Maria foi por antecipação. A salvação do seu filho atingiu-a, Mesmo antes do seu nascimento. Aquela que soube sofrer, Junto à cruz, A injustiça e a dor, De perder o seu filho, Foi feita também participante da sua glória, De ressuscitado. E convida-nos a caminhar na vida com esperança. A festa da Assunção, Nossa Senhora ao Céu, É sobretudo a festa da confirmação, Da nossa esperança, De filhos de Deus, Em Cristo. Há salvação, Para o ser humano. Há uma vida definitiva, E bem-aventurada, Feliz, Que já se cumpriu em Cristo, E da qual Maria, Por graça divina, Foi também feita, Participante, Em plenitude, Por causa da sua união, Profunda, A Jesus. Maria ressuscitou dos mortos, E agora está glorificada, Nos céus, Na unidade, Da sua pessoa, Corpo e alma. Por isso Maria, É a mãe, Da nossa esperança. Ela é, Perfeitamente redimida, Por Cristo, Como disse, Um teólogo, Calrana. Já se realizou, De modo iminente, E pleno, Em Maria, O que nós esperamos um dia viver, Também nós, Quando chegar à altura. Tudo na vida de Maria, É graça de Deus. Nada vem dela. Tudo é graça. Por isso ela pode cantar, Verdadeiramente, O Senhor fez em mim, Maravilhas. O seu nome, É santo. Mas também tudo nela, É acolhimento, Da graça. A diferença que há em Maria, E em cada um de nós, Não é a graça, Propiamente dita, Porque a graça, Deus a dá a todos. É o acolhimento da graça. Maria, É todo acolhimento, Da graça divina. Eu sou a serva do Senhor, Que se faça em mim tudo, Tudo o que Ele quisere. A graça, Por isso, Maria acolheu a ser resistências, Como ninguém. Por isso, Aquela canta, De forma única, O seu magnífico. Mas também, Cada um de nós, Pode e deve, Exultar e cantar, As ações, Que o Todo-Poderoso, Fez em nós, E para nós. Em Maria, A graça de Deus, Atua nela, Desde o seu nascimento, Preservando-a mesmo, Do pecado. Em nós, A graça, Atua, No pecado, Salvando-nos, Restituindo-nos, A vida divina. Mas Maria, É sobretudo, Mãe da esperança, Para os mais pobres, E os mais crucificados, Deste mundo. Se Maria, Bem-aventurada, Para sempre, É porque Deus, É o Deus dos pobres. E é isso que ela canta, No seu magnífico. E a alegria de Maria, É exatamente que Deus, Seja assim. O Deus dos pobres, E dos humilhados, E dos desprotegidos, E dos rejeitados. Ele olhou, Para a humildade, Da sua serva. Olhou para a pequenez, Para o nada, Da sua serva. Ele não se deteve, A olhar para Cléopatra, Ou para outras famosas mulheres, Do seu tempo, Rainhas, Etc. Mas olhou, Para a pobre campesina, Sem diadema real, Sem cultura, Sem riquezas, Que ninguém conhecia, Desconhecida. Foi para ela, Que ele olhou, Porque Deus é assim. Ao cantar hoje, O magnífico, Recordemos quem é o Deus, Que glorificou Maria, E em quem ela colocou, Toda a sua alegria, E toda a sua esperança. Ele não é um Deus neutro, Indiferente, Que às vezes imaginamos. Não, Ele é um Deus, Que fez uma opção, Uma escolha, A escolha dos pobres. Derrubou os poderosos, Dos seus tronos, E exaltou os humildes, Encheu de bens, Os famintos, E aos ricos, Despediu-os de mãos vazias. Estas palavras, Como escreveu alguém, Não são palavras, De nenhum profeta agressivo, Nem de nenhum guerrilheiro, Violento. Mas brotaram da ternura, Da transparência, E da alegria, Que habitam, O coração de Maria, Que se alegra, Com a forma, De ser Deus, De ser o Deus, Que escolhe os humildes, Que revela, Os seus mistérios, Aos mais pequenos, Como um dia, Disse o seu filho, Ela tinha guardado, Na memória, E no coração, Aquilo que Jesus fez, Eu te bendigo, Ó Pai, Senhor do céu e da terra, Porque te escondeste, Estas coisas, Aos grandes, E aos entendidos, E a revelaste, Aos pequeninos, Sim, Pai, Porque isso, É a tua sabedoria, É a tua vontade, De ser-se, O Deus, Dos pequenos. Por isso, Dizia, Deus não é um Deus neutro, Tem esta opção, Preferencial, Os pobres, Os que sofrem, Os oprimidos, Os rejeitados, O Papa Francisco, Não se cansa, De nos lembrar isto, Que a opção, De Deus, É a opção dos pobres, Preferencial, E é essa opção, Que ele tenta, Dizer à igreja, E lembrar à igreja, Que é, Já, Há muito tempo, Pois o concílio, Que a igreja lembra, Que a sua opção preferencial, Tem de ser essa, Porque foi a de Deus, Porque às vezes, Nós, Também mesmo, Temos alguma dificuldade, Até na nossa vida, Em pensar, Que Deus, Nos escolhe, Sobretudo, Quando nós somos, Nos sentimos pobres, Quando nos sentimos pecadores, Nós gostaríamos, Sempre, De oferecer a Deus, Toda a pureza de uma vida, Porque pensamos, Ele só virá, Habitar em nós, E gostar de nós, E amar-nos, Se nós formos, Puros, Santos e bons, Mas como às vezes, Nós não nos sentimos, Nada assim, E então pensamos, Que Deus não pode, Habitar aí, Mas Deus, Quer habitar, Exatamente, As zonas, Mais escuras, Do nosso ser, Deus, Vem habitar, As nossas feridas, Vem habitar, As nossas regiões, Intimas, Que nós, Não gostamos de dizer, A ninguém, Onde nos sentimos, Mais fragilizados, Mais feridos, Mais pobres, Ele, Toda a revelação de Deus, É exatamente, Deus vem por causa disso, Se o homem fosse, Perfeito, Se o homem fosse, Todo ele puro, Deus não, Nem sequer, Precisava ter encarnado, Ter vindo ao mundo, Ele veio, Para vir ao encontro, Da pobreza dos homens, É isso a sua misericórdia, E, Se repararmos bem, O que Jesus fez, Jesus foi bater a casa, Dos pecadores, Foi bater a casa, Dezaqueu, Dezaqueu, Eu hoje, Preciso de ficar em tua casa, Foi bater a casa, De Mateus, O publicano, E as pessoas diziam, Ele come e bebe, Com os pecadores, Com os publicanos, E os pecadores, É esse, Os seus amigos preferenciais, E continua a ser, Também, Muitas vezes, Temos que pedir ao Senhor, Que venha a habitar, Aí onde às vezes nós pensamos, Que Ele não quer habitar, Que Ele venha a habitar, As nossas zonas, Mais escuras, E mais pobres, Porque Ele, É exatamente aí, Que Ele quer transformar, Que Ele iluminar, E quer dizer-nos, Aceita-te como és, Porque sou eu, Que a pouco a pouco, Que te faço progredir, Vindo a habitar, Em ti, Naquilo que tu és, Na tua pobreza, Na tua, Porque nós passamos a vida, Muitas vezes, A tentar, Como é que eu ia dizer, A tentar ser outra coisa, Não nos aceitarmos, E Deus, Vem, Porque nos ama, Maria, Na sua humildade, Aceitou tudo, O que Deus quis, Fazer nela, E nós também somos convidados, Com Maria, A deixar que Deus, Venha, Fazer a sua obra, No nosso coração, Ele é o Deus, Que pegará, Nesta nossa humanidade, Ferida, Pecadora, Pobre, Mas pela sua graça, Transfigurará, E a grande alegria, Deste dia, Que nos lembra, E que confirma, A nossa esperança, É que Deus pegará em nós, Tal como somos, Nosso corpo, E na nossa alma, Transfigurá-lo-á, Pela passagem da morte, Para nos fazer entrar no céu, E vermos na glória, Junto dEle, Para sempre, Com Maria, E todos os anjos, E santos, Bendito seja Deus, Pelo seu plano de amor, Bendito seja Maria, Pela sua, Pela, Por ser, Aquela que é a nossa frente, Por interceder por nós, Por nos mostrar o caminho, Pela sua humildade, Pela sua fé, Amém. 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 Obrigado.